Oi, amores! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo de comprinhas na Urbanic. Gente, a Urbanic é uma loja de roupas muito legal, porque ela é bem diferente, assim, tem umas peças bem legais. E eu vou mostrar as peças que eu escolhi aqui pra vocês. Inclusive, me mandaram um presente que eu não estava esperando, tá? E dentro dessas caixas aqui, então, tem as minhas escolhas na Urbanic. É assim, gente, eu até queria ter escolhido algumas outras peças, mas eu pedi peças mais de inverno e acabou que não esfriou. Então, sim, gente, fica aí pra quando esfriar, né? Se fizer um friozinho ainda, que eu acho que não vai fazer mais esse ano, pelo menos aqui em São Paulo tá bem calor, gente. Enfim, mas a gente tem pecinhas aqui de inverno, principalmente, mas temos algumas aí de verão. E espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora começar! E quando o assunto é de comprinhas, eu indico pra vocês o site Cuponomia, que é o maior site de cupom de desconto do Brasil, gente. Ele tem mais de 2 mil lojas parceiras, ou seja, você tem mais de 2 mil opções aí pra encontrar cupom de desconto na hora de fazer sua comprinha online. Além dos cupons de desconto, ele te dá cashback, parte do seu dinheiro de volta aí pra te dar aquele help aí nas futuras comprinhas. E é claro, né, gente, quem não ama um cashback? Fazendo o cadastro que tá aqui no primeiro link da bio, você já vai ganhar 5 reais em cashback. O cadastro é super fácil. E toda vez que você fizer uma comprinha online, você pode entrar no site Cuponomia e encontrar o cupom de desconto ideal pra você. E no Cuponomia você encontra tanto lojas nacionais como lojas internacionais também. E você tem várias opções de cupom de desconto. É só aproveitar e fazer o seu cadastro no link que tá aqui na descrição e ganhar os seus 5 reais em cashback. Aproveita! Vamos então, gente, pra primeira caixa da Urbanic. Que assim, foi a primeira caixa que chegou aqui. E aí eu falei, putz, não deveria ter pedido peças de inverno. Eu vou acabar nem usando tanto esse ano. Mas, gente, esse casaco aqui eu achei sensacional. E adendo também aí as embalagens da Urbanic, que são muito boas. A gente vem todas em caixinhas assim. E além das caixinhas, vem os saquinhos que são ótimos pra gente guardar outras coisas depois, né? E ele é bem grossinho. E essa primeira peça aqui é um casaco de pelo. Eu pedi ele, gente, achando, assim, que ia fazer o maior frio, né? Porque tava frio, mas passou muito rápido. E tem tantas cores desse casaco lá, que foi até difícil de escolher. Pensei em pegar um bege, mas eu já tenho um casaco bege. Aí eu pensei em pegar o rosa, mas o rosa tava muito chamativo, não quis. E até cogitei o preto, mas acabei pedindo o branco. E assim, gente, sério, que casaquinho mais lindo. E eu tô, assim, encantada com a qualidade desse casaco, gente. Ele é muito pesado. Além de pesado, ele é forrado por dentro. E eu acho que vocês conseguem ver que é aquele pelinho bem gostoso, bem grossinho. E eu já vou vestir ele aqui com essa roupa que eu tô mesmo, só pra vocês verem como que ele fica. Que casaco mais lindo! Gente, olha isso! Ele é muito lindo, eu amei. E ele vem com uma toquinha. Olha que gostoso! É claro que isso aqui, né, gente, é pra um dia, assim, muito, muito, muito frio mesmo. Mas vai ficar lindo com uma botinha, uma calça. Não sei, gente, só sei que eu amei. Esse aqui eu pedi no tamanho XS, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na etiqueta. XS, gente. E só pra falar pra vocês, a Urbanic... É de Londres, tá? Aqui é a Urbanic London. Ai, amei! Chiquerno! A próxima peça também é uma peça branca. E é uma camisa, gente. E assim, eu estou encantada nessa camisa aqui. Quando eu vi no site, eu já fiquei encantada. E aí eu vi algumas pessoas que compraram. E assim, nossa, gente, muito bonita. Até fiquei em dúvida de qual cor eu escolhia, mas eu amo branco. E eu queria mesmo uma camisa assim, branca. Gente, o tecido dessa camisa é surreal. Eu percebo que a Urbanic, ela tem muita qualidade, sabe? Não é igual a algumas outras lojas, assim. Realmente tem uma qualidade muito boa. Por isso, o preço, ele não é muito alto. Só que ele é um pouquinho diferente. Mas assim, gente, vale a pena a gente também investir em boas peças que vão durar mais tempo, né? Nem tudo a gente precisa ir atrás do mais barato. E sim, de algo que tenha qualidade e que seja perceptível. E é o caso aí das peças da Urbanic que me surpreenderam muito. Eu já tenho peças deles, mas dessa comprinha eu gostei muito. Essa camisa tem um tecido bem lisinho. Que você percebe que tem qualidade. Eu gostei que é um tecido que não amassa com tanta facilidade. E, gente, é aquele modelo de camisa que forma um laço aqui na frente. Então, assim, é muito bonita mesmo. Até pra quem quer uma camisa aí bonitinha pra ir trabalhar e tudo. Olhem os detalhes dessa camisa. Que coisa mais linda. Toda rendada. Ela tem botões aqui no pulso. Dois botões. Enfim, eu vou vestir a camisa que aí vocês vão conseguir ver melhor. E não, ela não ficou transparente. E eu também pedi no tamanho XS. Acho que tudo aqui foi no XS, tá? Gente, apenas encantada com essa camisa. Olha que linda! Nossa, gente. Muito, muito, muito bonita mesmo. Falei pra vocês, né? Do tecido. Um tecido maravilhoso. Esse acabamento aqui dela. Olhem só o pescoço com as rendinhas. Aqui também. Tudo que eu amo, gente. Ela tem botões aqui na manga. É, na manga não. É, na manga, né? No pulso. E eu coloquei com esse meu shortinho aqui de renda. Ele é de outra loja, mas assim... Quando eu coloquei essa camisa, eu falei... Meu Deus, eu preciso experimentar com aquele short. E simplesmente estou apaixonada. Muito bonita a camisa. Gostei que ela não fica transparente. E ela é comprida, tá? Então dá pra colocar com short, com saia. Não fica aquela coisa também muito fofona aqui. Porque o tecido é muito bom. Amei, gente. Assim, se tem uma das peças pra recomendar pra vocês aqui dessa comprinha... É com certeza essa camisa. Vale muito a pena. A qualidade é excelente. Obviamente teria uma peça rosa, né? Eu pedi uma blusinha de gola alta. Pra mim, gente, blusas de gola alta nunca é demais. Mas essa daqui, eu esperava que ela fosse um rosa um pouquinho mais aberto. Ela ainda é bem neutra. Mas eu gosto, né? Faz parte aí. Eu adoro um rosa mais queimadinho. Olha essa blusinha que eu tô usando aqui. E essa blusinha aqui de gola alta. Amei o tecido. Amei mesmo. A golinha dela é alta, só que não chega a ser aquela que dá pra dobrar. Então, só fica o detalhezinho aqui. Bem lisinho o tecido, gente. Olha, ela é caneladinha, mas é aquele canelado quase que imperceptível. Tá vendo? Ela tem algodão na composição. E é um tom de rosa que eu amo. Eu tenho bastante blusinhas de gola alta, mas a rosa que eu tenho é um tom quase lilás. Então, essa daqui, eu com certeza vou usar muito, muito mesmo. E aí, pra usar com essa blusa de gola alta, eu pedi uma saia em tweed. Gente, não tem como não pedir peças em tweed. Sempre que tem e eu gosto, eu peço mesmo, porque eu amo. E eu acho que o importante da moda é isso, sabe? Você usar o que você realmente ama. Eu, inclusive, deixa eu fazer uma adendo aqui com vocês. Eu recebi um comentário há um tempinho atrás, na última semana aí, reclamando assim, que eu nunca mudo, que eu sempre estou com esse estilo, e que eu deveria crescer, que eu não deveria usar essas roupas que eu uso, porque eu já sou uma mulher velha, de 25 anos. Gente, primeira pessoa que me chama de velha. Será que estou velha mesmo? Acho que agora eu vou começar a pensar que eu sou velha. Brincadeira, gente. Óbvio que eu não sou velha. Eu sou super nova e uma gatinha. Mas, assim, o que me chamou a atenção nesse comentário não foi nenhum dos xingamentos. Foi a frase, você nunca muda. Porque eu queria entender qual é a visão das pessoas sobre estilo. Muita gente acha que tem que ficar mudando em toda estação, em toda tendência que vem, você tem que ficar mudando, mudando e mudando. E isso acaba não te trazendo originalidade. Eu acho incrível você experimentar peças novas, cores novas, estilos novos, até que você encontre o seu próprio estilo. Mas depois que você encontra o seu próprio estilo, você não tem obrigação nenhuma de ficar mudando, principalmente se for para você agradar as outras pessoas. Toda mudança eu acho bem-vinda a partir do momento que você deseja essa mudança. Eu, gente, sinceramente, sou muito feliz com o meu estilo. Eu acho que eu sou super feminina. E eu sei que eu inspiro muitas pessoas. E isso me deixa muito feliz. É claro que se chegar amanhã e eu não estiver satisfeita com o meu estilo, eu vou mudar porque isso é o legal da moda, né? A gente poder mostrar outras versões da gente. Mas isso nunca vai ser porque alguém acha que eu não canudo, ou porque as pessoas esperam que eu esteja sempre com as tendências do momento. Porque isso não faz parte do meu estilo, gente. Eu gosto, sim, de ser feminina. Gosto de usar rosa, gosto de usar branco, gosto de usar babado, gosto de usar manga bufante, laços e o que eu quiser. E isso vai ser assim até eu quiser mudar. E se eu não quiser mudar, tá tudo bem. Não mudem o estilo de vocês, porque as outras pessoas esperam que vocês mudem, tá? Geralmente, essas pessoas não têm estilo próprio. A cada semana elas estão querendo mudar de estilo. E por isso elas nunca têm nada para vestir. Porque elas nem sabem qual é o estilo delas. Pronto, falei. Bom, dado o meu recado, vamos continuar as nossas comprinhas. Então, essa sainha aqui em tweed. Gente, eu achava que ela seria rosa. Mas, na verdade, ela é tipo lilás. Mas eu amei. É, me surpreendi. Achei ela bem grande, tá? Eu vou precisar ajustar. Eu não sei nem se eu vou conseguir experimentar ela aqui no vídeo com vocês. Uma pena. Porque ela é um PP. Aliás, ela não é PP, ela é EP. Por isso que ela veio grande. Deveria ter sido PP. Acho que não tinha na hora que eu tive que escolher. Mas, enfim, gente, muito lindinha. E eu peguei ela para usar com essa blusa, ó. Olha só, gente. Pedi ela para usar com essa blusinha aqui. Mas, por enquanto, não vou conseguir usar. Porque eu vou precisar ajustar. Vou pedir para minha mãe apertar ela. Mas vou vestir aí para vocês verem como que fica. Provavelmente, vou ter que colocar uma pinça atrás. Só para poder mostrar para vocês, tá? Gente, eu estou tão feliz com essa combinação aqui. É uma combinação clássica para mim, né? Vocês já me viram usando esse tipo de roupa aqui. Porém, gente, estou muito feliz porque essa blusa, principalmente, tem uma qualidade muito diferente das que eu tenho. Dá para ver pelo jeito, ó, que ela fica no corpo. Ela, inclusive, ficou um pouquinho curtinha para mim, né? Na manga poderia ter pegado a S. Mas é bem complicado essa questão de tamanho. Porque, por exemplo, essa blusa eu peguei XS. E aí, ficou boa, mas ficou um pouco curta. A Sai, eu peguei S e ficou enorme. Aqui, gente, eu amarrei ela aqui atrás, tá? Para poder mostrar para vocês. Mas a verdade é que eu vou precisar dar um bom ajuste nela aí de uns dois a três dedos. Porém, é coisa simples, né? Apertar a cintura e tal. Adorei essa saia, gente. É uma qualidade muito diferente de outras lojas. Estou impressionada. O quão boa é a qualidade da Urbanic. Gostei de verdade, gente. Olhem aqui o detalhe do pescoço. Não é aquela blusinha que dobra. Ela só tem esse puxadinho aqui. E esse tecido muito, muito bom. Eu estou com um sutiã aqui que ele tem, tipo, umas rendas. Então, ele dá uma marcadinha aqui, né? Mas com um sutiã liso, eu acredito que nem vai ficar aparecendo. E mesmo sendo um sutiã detalhado, ela ainda assim consegue esconder muito bem. Então, eu realmente amei. E por último das minhas escolhas, um casaquinho bege. Esse aqui, gente, é um casaquinho básico de pelinho. Que eu amo, 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 amo. E eu vou usar muito ele. Eu tenho certeza disso. Eu amo essa cor. Ele é muito gostoso, gente. Ele é todo de pelinho, assim, sabe? Parecendo uma cobertinha. Super quentinho. E, gente, a qualidade dessas peças, assim, estão me surpreendendo muito. Até etiqueta. Você vê que é uma etiqueta diferente. Olha só. Por dentro, ele também é felpudinho. E esse tipo de casaco aqui, gente, eu gosto bastante. Dá vários looks básicos aí no frio, né? Não é nada muito chique mesmo. É algo mais básico, mas que eu adoro. Principalmente num domingo ou em algum dia que eu tô em casa, trabalhando em casa, no frio. Então, é um casaquinho maravilhoso. Bem fofinho. E ele no tamanho XS. E agora eu vou abrir com vocês o presente que a Urbanic me mandou. Eles estão de cara nova. E agora eles têm um lema, que é You Are. E eu fiquei bem feliz, porque eu sempre gostei muito da Urbanic, mas eu sentia que se eles fizessem alguma mudança, ficaria muito mais legal, né? E original. E eu fiquei feliz que eles fizeram isso. E, realmente, a marca está maravilhosa. Está linda. Fiquei muito feliz por eles. Muito obrigada, Urbanic. Eles me mandaram, então, essa eco bag aqui. Uma bolsinha ecológica, né? Com o logo aqui da Urbanic. Um UR. E aí, gente, aqui eles ainda me mandaram uma cartinha. E me mandaram um moletom pink. Eu não sei se eles me mandaram, assim, de forma aleatória. Ou se realmente teve alguém ali pra falar, olha, mando rosa pra Letícia. Porque eu vi que outras pessoas receberam esses moletons também. Mas eu fiquei super feliz com a escolha deles. Eu amo moletom, gente. E esse ano, como eu já mostrei pra vocês, eu estou me abrindo a um rosa mais aberto também, né? Que eu estou gostando bastante. E eles simplesmente me mandaram esse moletom lindo aqui. Lindo, lindo, lindo mesmo. Já me imagino usando ele pra ir pra academia. Ou um look bem confio aí. Pra ficar em casa. Ou, enfim, pra ir... Né, gente? Fazer alguma coisa mais básica. Super quentinho, um moletom, sabe? Uma ótima qualidade. Deixem aqui nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. E lembre-se que a vida é muito curta pra vocês não usarem o que vocês gostam, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!